Oi mamães, oi papais, oi família. Hoje eu vou mostrar pra vocês essa cadeirinha aqui do Homem-Aranha. Ela é indicada de 9 quilos até 36 quilos da Nani Abelini, tá bom? Se você gostar do produto, é uma demonstração esse vídeo pra você ver se você gosta do produto pra você tá comprando, tá bom? E aí você procura em sites e tudo mais pra você averiguar o preço e as condições, tá bom? Esse vídeo é com o intuito somente de mostrar o produto antes mesmo de você tá comprando. Então, essa cadeirinha é indicada de 9 a 36 quilos da Nani Abelini, tá bom? Olha, o encosto dela aqui, ó, é um encosto de plástico. Deixa eu ver se dá pra mim levantar aqui pra vocês verem. Ó, um plástico. No fundo é furinhos, ó. Então, aqui, ó, ela tem somente esse acolchoado aqui, tá bom? Na proteção da cabeça. Mas fica bem firme, tá? Bem protegido. Descendo aqui, ele tem esse corpo também, revestido de espuma. Aqui, ó, o cinto é um cinto de 5 pontos, ó. Bem resistente, bem forte mesmo, ó. Aquele cinto bom, indicado mesmo pro seu filho, não correr nenhum tipo de perigo. Essas ombreiras aqui são bem resistentes, ó. Tá vendo? O material bem bacana também. Aqui nas costas tem esse apoio, ó, uma espuma, tá? A cadeira em si, ela é feita totalmente de plástico rígido, bem forte mesmo, tá bom? Aqui tem esse assento que é ligado, ó, com encosto. Bem acolchoado também. Olha o assento. O assento, gente, é um assento normal, ó. Todo de plástico, mas um plástico bem forte, bem resistente. Aqui, ó, tem essas microfibra, tá? Deixa eu tá virando aqui pra vocês, de lado. Ó, como que ela é bem robusta. De lado, ela é totalmente preta, ó. E aqui atrás, como eu disse, ó, o assento aqui da cabeça tem esses furinhos. Caso a criança durma aqui na cadeirinha, tá vendo esses furinhos? É pra proteção. Se ela ficar recostada aqui, ó, ela não sufocar, tá bom? Por isso que tem esses furinhos aqui. Atrás, ó, você pode... Tem o nível 1, 2 e 3 pra você tá trocando o cinto, tá vendo? Se a criança é pititica, você põe no 1. Se ela é um pouquinho maior, se ela já tá na fase adulta. E aí, você vai trocando o cinto de posição. Como eu disse, ó, aqui atrás tem especificação da cadeira de 9, como eu disse, né? De 9 a 36 quilos. Ó, aqui embaixo, ela desencaixa. Depois, mais pra frente, se você não quiser usar esse corpo aqui, você pode estar usando somente o assento, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Tá tirando aqui pra vocês. Ó, esse encaixe sai. Ficando somente o assento. Que é quando a criança já tem a partir de 7 anos pra ir somente no assento. Essa cadeira, ó, tem esse corpo aqui pra você segurar. O encaixe é bem fácil. Quando você comprar ela, ela já vem pré-montada. Só você colocar aqui embaixo mesmo. Desse modo que eu fiz e a cadeira já está pronta. Ela é uma cadeira muito fácil pra estar lavando, porque todos, todos os panos dela soltam com facilidade com o elástico atrás. Facilitando isso muito pra gente, né? Porque você sabe que criança come na cadeirinha, ela dorme na cadeirinha. Então... Então... Então suja bem, né, gente? Ó, aqui tá mostrando como passar o cinto. Mas, gente, na caixa vem o manual. Tudo certinho, especificando o uso dela corretamente. Esse vídeo não é pra ensinar ninguém a usar cadeira. É somente pra demonstrar o produto antes mesmo de você tá comprando, tá bom? Aqui tem um braço, ó. Um apoio, né, do assento. Deixando a criança bem confortável mesmo. E o estilo dela é uma cadeira muito bonita. Bom, gente, essa foi a demonstração do produto. Espero que vocês tenham gostado. Não saia sem se inscrever, sem deixar um like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu gosto muito de tá ajudando papais e mamães e família na compra do produto. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí embaixo que eu respondo. Se eu souber responder, eu respondo pra vocês com todo prazer, tá bom? Então se inscreva, deixa um comentário, um like. E até o próximo vídeo. Tchauzinho, gente!